Mostra as celebridades que pintaram aqui na São Paulo o Fashion Week. Entre elas a top Thalita Pugliese, num especial pra revista S-Mag, pra capa de 15 anos. E a gente lá fuçando o backstage. Confere aí. A gente invadiu aqui o backstage da produção da capa da S-Mag. Olha só que equipe maravilhosa. E aí, pessoal, posso entrar aqui? Eugênia, vem pra cá. Ah, você também. Você faz parte da história. Ó, essa menina baixinha aqui é Thalita Pugliese, esse é o Vitor Collor e Maria Eugênia. É a equipe que produziu a capa de 15 anos da revista S-Mag, que nos deu esse presente. Porque é uma equipe de peso que manda na moda aqui em São Paulo e nos deu esse presentão de adversário. Bom, meninos, me dê licença um pouquinho, que agora é toda minha. Thalita, você já tem o quê? Uns 10 anos de carreira? Tenho 15. Nossa, o tempo passa, o tempo voa, né? O tempo passa, o tempo voa. E a minha pele continua numa boa. Embora a poupança do Amarindus tenha falido, né? Embora. E aí, nesses 15 anos, você destacaria alguma coisa em especial? Deve ter muita história pra contar. Nossa, tem muita coisa, mas eu destacaria algumas coisas, assim. Acho que o primeiro desfile importante que eu fiz, que foi o da Dior, o desfile da Gucci que eu fiz, que foi na época do Tom Ford, a campanha do Valentino, que eu fiz com o Meisel, a Vogue Itália, que eu fiz com o Paulo Roversi. Foram várias coisas, assim. 15 anos tem bastante coisa mesmo. Você não falou, mas o público masculino com certeza adorou a Playboy francesa. Ah, é verdade. A Playboy francesa, não pode esquecer, porque eu amo essa matéria. Fora que, assim, foi fotografada com um dos meus melhores amigos, que é o Nico, ele é espanhol, um dos fotógrafos que eu jamais fotografei na minha vida. A gente fotografou um monte, sei lá, perdi as contas. E aí, um dia ele me ligou, tá, eu vou fazer a Playboy francesa. Bora fazer? Eu falei, bora. E aí, a gente fez. Eu amo essas fotos. Ficaram sensacionais. Parabéns. O telespectador do Mais Estilo já percebeu que ela tá no segundo andar, eu tô no primeiro, né? Você tem quanto de altura, Thalina? Eu tenho 179, mas eu tô com um salto gigante, por isso que eu tô muito maior que você. Você, o tamanho médio das suas colegas é esse? Um metro e setenta e tantos, oitenta? Sim, um sete e oito, um sete e nove, um e oitenta, até um oito e um. Aí tem uma ou outra que são mais altas, mas tipo, a média é essa, é. E por falar em colegas, quais são aquelas amigas do peito? Ou não dá pra ter amiga no mundo da moto? Dá sim. Eu tenho grandes amigas. A Luciana Curtes, Daniela Lopes, Carol Bittencourt, Michelle Provence. Essas são as minhas melhores amigas. Thalita, pra gente terminar essa entrevista, o que é que você destacaria na moda do Brasil em especial? Os criadores, as modelos, quem são as suas apostas? Os criadores, eu acho que quem tá despontando bastante no mercado lá fora é o Pedro Lourenço. As meninas têm um monte, eu acho assim que o mercado de modelos brasileiro é um mercado muito grande, né? Então assim, sempre tem, nós sempre temos meninas fazendo muita coisa bacana lá fora. Eu tenho algumas que são minhas preferidas, mas eu fico muito feliz cada vez que eu vejo, tipo, brasileira fazendo os melhores trabalhos. Infelizmente, hoje vou ter que me despedir de vocês. Programa especial da São Paulo Fashion Week terminou. Semana que vem a gente já está no Rio de Janeiro pra mostrar os desfiles cariocas pra vocês. E atendendo a inúmeros pedidos, a gente volta com um quadro super consagrado aqui no programa. E é com ele que eu me despeço hoje, o nosso famoso A a Z. Hoje, com uma menina super especial, fashionista, a cara desse programa, né? Maria Paula Amena, uma menina maravilhosa mesmo, que faz o A a Z pra nós hoje. E amanhã, aliás, semana que vem, olha só, saudades já é tanto que eu já queria encontrar com vocês amanhã, mas é só no próximo sábado. Eu, Jamie Silver, me despeço de vocês hoje. Tchau e até lá. Hum, amor. Hum, bolas. Carinho. Dança. Erros. Força. Gato. Gamo gatos. Meu livro preferido, Harry Potter. Inglaterra. Minha banda preferida, Jonas Brothers. É você, cara. De lago. Gosto de lagos. Moda, claro. De nada. De Oxford. Paris. Queijo. De riso. De saudade. De tamanho. De uniforme. De vitória. De Winston, que é o nome de um cachorro. O cachorro do Joe Jonas. Não sei de X. De Yankees, que é um time de beisebol, que eu sou louca pra aprender a jogar beisebol, mas ninguém me ensina. Zé é o barulhinho que faz quando a gente tá dormindo, então é a única coisa que me lembra.